Pera, vou te falar uma coisa, você tá estarado, é isso, velho, isso é Bahia, vai agradecer aí a M Produções gravando o Miguel Xenon, viva, né, mas quando eu estarar eu vou gravar, eu sou lindo, não fica registrado essa parada, é M Produções, vai fazer o Xenon, viu, velho, o que que é isso, menino? Olha! Que delícia! 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 religious kneeprotts E desde que da feira é o mesmo Seu negócio era senão e se deu não era duro não era de chegou na cabeça que eu queria amar e se fosse uma coisa pra que eu tego a chamar chiste Uma alegade de cada um que eu não ia pra chegar a cara que eu não ia pra chegar eu tenho toda a culpa Eu amando a saco aí no Rosino, olha só do Rosino Na toca da moda E quando eu me aguardo E quando eu me aguardo Se eu me aguardo E quando eu me aguardo O que é que é meu movimento? 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 O 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 que é meu movimento?